Fala gurizada, tudo certo galera? O seguinte, cara, acabou aí, cara, acabou a beta do Doom, galera Eu tô aqui, ó, vocês vão me matar, mas eu tô no Sherry Factory, galera Não consegui gravar durante o final de semana Roda aí, cara Uma opinião definitiva sobre o jogo, galera, mas eu vou passar as minhas impressões Eu não joguei muito, eu confesso, eu fiz outras coisas, enfim, não fiquei só em casa jogando Mas joguei várias partidas, galera, eu pude sentir um pouco de como vem o jogo, galera Tem várias opções no menu, não são tantas assim, beleza, quando a gente encontra em outros jogos Mas tem algumas boas opções de customização, de, né, eu acho que rola muito com a aparência Eu não ligo muito pra isso, mas enfim, vocês estão vendo aí o boneco que a gente consegue construir Tem armamentos, armas, né, o uniforme dele Vocês conseguem ver isso, galera, no link que tá aqui no vídeo, beleza Que é os comentários antes de eu testar o beta, galera, eu fiz, mexi em tudo Loading, galera, loading um pouquinho demorado, né, geralmente eu edito pra colocar aí pra vocês Mas quando ele chega em 91% ali ele carrega Beleza, tem aí a escolha de armamento antes do jogo, etc Dá pra customizar até 3, né, jogos de armamentos ali Entre arma, arma secundária e granada, beleza Gameplay, galera Demora um pouquinho no loading ali das texturas quando inicia Depois vai tranquilo O que que eu notei, galera, o que atrapalha muito no jogo Muito mesmo, galera, é o ping Mas isso aí o cara não tem como saber, né, depende de cada conexão aí Cara, pra mim atrapalhou demais Raramente, galera, eu conseguia dar aí a... Tem um tipo de morte, o cara aperta R3 Esqueci o nome da morte agora, cara Mas é assim, ó, tu vai lá, mata o cara com R3 E ele dá uma jogadinha, aparece uma cena, coisa e tal Achei muito difícil, galera Tipo de armamento, galera, tem que saber usar Eu sou muito ruim, né, então eu não sei usar Mas enfim, eu me diverti bastante Eu consegui pegar aí, né, alguns primeiros lugares em algumas partidas Vocês vão ver nas partidas que eu já postei Enfim, galera, o jogo é bem dinâmico Não é nada travado Tem, né, dancinha de comemoração Quando mato o cara, etc, etc Eu não curto muito Eu não gosto de fazer muita provocação com os caras Eu gosto de jogar E, caras, o que que eu vou dizer da beta, galera? Eu curti, cara Vou dizer que não curti, beleza? Não sei se eu pegaria o Doom, galera, pelo multiplayer, né Até porque, na minha opinião pessoal, eu não curto muito o multiplayer Eu gosto de jogar modo história, jogador Eu não tenho muito tempo também, entendeu? Então, enfim, galera, eu não sei se eu pegaria Tem um problema, galera, no lançamento do Doom Que é o seguinte, cara Ele lança aí, se eu não tô enganado, quatro dias depois Ficção dupla Ficção dupla Quatro dias depois, galera, que sai o Uncharted, galera E assim, ó, tá 60 dólares, velho O Uncharted tá pegando aí O cara tá pegando por 180, 190 Pegando o jogo em mídia Beleza? Se pegar no digital Vai pagar mais caro Vai pagar em dólar Beleza? Estão vendo o cara assumir, né O corpo aí no demônio aí Clássico E sai matando todo mundo Então, galera O negócio pesou, velho Pra quem é assinante da Plus E pra jogar o multiplayer Você tem que ser assinante da Plus Cara, o jogo tá com um descontinho Pela Bethesda Aí tá saindo por 53 dólares, né Com o câmbio atual Não sei, galera Tá difícil Se eu tivesse que escolher Entre o Doom, galera E o Uncharted, velho Eu vou ficar com o Uncharted, galera Né Sem sombra de dúvidas Se eu conseguir comprar os dois Bom, vai ser os dois Entendeu? Mas o Uncharted É pela história, galera Eu não sei O multiplayer tá foda também Eu não testei o multiplayer Você tem noção assim, ó O cara que não curte multiplayer sou eu, né Então nem testei O Doom Uncharted Eu já joguei, né Todos os Uncharted da vida, galera Confesso que não joguei muito multiplayer Enfim, cara Eu curto a história Enfim Né Não rolou Mas minha opinião é essa, galera O jogo tá bom O multiplayer tá bom Tá fluido Assim, ó Né Tirando o ping, galera Nesse caso aí Que se o cara vai dar Né Um assassinato Esse assassinato aí, galera Né Vocês viram, ó Perdi pro cara O cara consegue Porque o ping dele É muito mais Muito mais baixo Que o meu, entendeu O meu fica muito alto, galera Então, tipo O cara atira O cara aperta a tecla O cara sempre vai apertar Depois que o gringo Esse é o lance É isso que me irrita Beleza Então me atrapalhou bastante Tirando Tirando isso, galera Assim, ó Achei legal Achei divertido Tá condizente Tem vários Né Esqueminhas pro cara usar É muito fluido O cara mata Revida Mata Enfim, cara É Bem Olha só Né Eu tentando matar os caras Aí finalmente eu consegui Mas eu dei três Vocês viram Foram três golpes ali Pegou dois Que dá só o soquinho, né No terceiro Foi que ele grudou Aí pegou o golpe, galera Então a minha opinião Era pra ser bem simples Eu já me alonguei bastante Espero que vocês tenham gostado Eu acho que eu já Quando eu postar essa análise aqui Eu já vou ter postado Todos os gameplays Que eu gravei Eu perdi pro cara de novo, velho Todos os gameplays Que eu gravei, galera Então, assim, ó Acabou o Doom Por enquanto no canal Não sei se eu vou pegar Se eu pegar Eu vou trazer com certeza Modo campanha E vamos ver, galera Se eu tiver grana Vai rolar Se eu não tiver Não vai rolar Mas o jogo é bom, cara Assim, ó Né Então, valeu por tudo Aí, deixa um joinha Aí no jogo, galera Ajuda bastante A gente se fala Valeu Até mais